Pensou em lavanderia? É claro que você lembra da Express Laundry, é isso aí. Por quê? Porque é um atendimento personalizado, os melhores profissionais, equipamentos de primeira linha e, é claro, o cuidado que eles têm com as suas roupas e as roupas da sua casa. Agora, Express Laundry lavamos do seu jeito. Por que esse slogan, Reinaldo? Porque é um atendimento personalizado. Aqui o cliente não é atendido como uma franquia qualquer. Ele é atendido pelo dono. E quem é de Alphaville gosta disso, né? Nós que somos aqui gostamos de personalidade. Nós somos moradores do bairro, né? Nós sabemos o quanto isso tem valor pra nossa vida, né? É um serviço especializado, principalmente agora você pensando na crise hídrica que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Sudeste. Com certeza. Importantíssimo lembrar, né? Então, importantíssimo, que as pessoas têm que trazer as suas roupas pra um serviço profissional, né? Porque gasta menos água, concentra mais peças, né? E a passadoria é profissional, né? Nada melhor do que você vestir uma roupa... É gostoso receber uma roupa da lavanderia. Muito bom. E vestir uma roupa cheirosa, bem tratada, bem cuidada e com a garantia de que ela vai estar sempre em ordem. Agora, isso pra suas roupas. Agora vamos falar da roupa da casa. Cortina, tapetes... Cortina, tapetes. Nós temos um tingimento profissional, né? Olha só. Que nada... O tingimento nada mais é do que a roupa que você mais gosta. Na cor da moda. Que a moda pede, né? Isso aí. Então, tem esse serviço profissional. E mais do que isso, né? Nós lavamos do seu jeito, tratamos do seu jeito, né? Isso é importante. E agora vamos finalizar falando que é claro que pra você ligar na Express, lá onde você não precisa nem gastar seu telefone, porque a lavanderia ainda tem o 0800. É melhor, é o 0800. E o serviço delivery? E o serviço delivery, que é obviamente gratuito. Então é só ligar o 0800 775 6565 e nós vamos buscar a sua roupa e levar, obviamente. Pensou em lavanderia? Você é claro que pensou na Express Lounge. Atendimento personalizado? O que mais você precisa? Vem pra cá.